Lembra quando você sentiu o pé da barriga todo inchado, todo inflamado, todo dolorido? E às vezes talvez a tua menstruação tenha vindo assim escura, tipo uma borra de café? Pois é, eu estou falando de um problema chamado adenomiose. Se você nunca ouviu falar disso e talvez você esteja sentindo esses sintomas, esse vídeo aqui é pra você. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Michel Palheta e nesse vídeo eu vou falar sobre essa condição que pode causar exatamente essa dor no pé da barriga, pé da barriga todo inchado, se sangrar muito durante a menstruação ou às vezes até fora da menstruação ficar sangrando por vários dias, aquele sangramentazinho escuro, tipo uma borra de café, uma menstruação marrom, às vezes preta, que é super desconfortável. Isso pode ser uma doença chamada adenomiose. Pra gente entender a adenomiose, eu vou fazer uma comparação um pouquinho grosseira, mas que vai ficar muito claro pra você entender aí. Faz de conta que ali na parede da sua casa, a tubulação estourou e aí está vazando água e está infiltrando a parede, a parede da sua casa está inchando, está ficando ali grossa. A mesma coisa acontece no útero. Se aqui a gente tem no útero a parte da parede do útero, que é o músculo do útero, que a gente chama de miométrico, e lá dentro do útero nós temos uma cavidade revestida por um outro tipo de tecido que a gente chama de endométrico. Quando esse endométrico, por uma exposição a um hormônio muito intensa, porque aí a gente inclusive vai falar dos fatores de risco, que é o uso do anticoncepcional, as mulheres que começam a menstruar muito cedo, por exemplo, antes dos 10 anos, nas mulheres que já tiveram abortamento, tiveram mais de dois filhos, as mulheres que estão ali entre 40 e 50 anos, é possível que você possa desenvolver a adenomiose. A adenomiose é exatamente esse tecido aqui de dentro do útero, que é o endométrico, ele pode infiltrar a parede do útero, que é o miométrico, fazendo com que o útero fique mais gordinho. E quando o útero fica inchado, e aí é exatamente aquela expressão que às vezes você talvez já tenha ouvido falar, em algum exame, olha, a senhora está com o útero crescido, está com o útero inchado, e isso é causado pela adenomiose. A adenomiose, esse nome é muito parecido com endometriose, é muito parecido com miomatose. Apesar dela estar muitas vezes associada, muita gente que tem adenomiose também tem mioma, muita gente que tem adenomiose pode ter também a endometriose, e os sintomas dessas três condições são também um pouco parecidos, é uma condição completamente diferente. É uma condição específica, onde existe a doença aqui na parede do útero. Aqui é o útero, o miométrico, que está infiltrado por esse tipo de tecido que é o endométrico. Isso gerando uma inflamação. Mas nessa parede aqui, de novo aquela comparação lá da parede, de estourar o cano e estar infiltrando a parede, ela vai ficar grossa, ela vai ficar inflamada. E por isso que ela dá dor, dá cólica, pode sentir dor durante a relação. Durante o mês todo pode ficar sangrando, às vezes 15 vezes, às vezes o mês inteiro sangrando. Sabe quando fica saindo só aquele pouquinho de sangue, às vezes aquele sangue escuro, uma menstruação preta, uma menstruação marrom. Como é que eu vou saber se eu tenho ou não tenho adenomiose? Além de todos esses sintomas que eu falei para vocês. De novo, repetindo, a pé da barriga inchado, dolorido, parece que está inflamado, menstruações irregulares, sangramento escuro, marrom, menstruação preta ao longo do mês, às vezes sangrando por 15, 20, às vezes o mês inteiro, dores durante a relação. Isso são sintomas de adenomiose. Se você estiver sentindo isso, é super importante que você faça ultrassom transvaginal. Doutor, na prevenção ginecológica eu vou ver? Não vou ver. Na prevenção ginecológica, lembra que a gente vê só apenas o canal vaginal e o colo do útero. A gente tem que olhar o útero por dentro. E o melhor exame é o ultrassom transvaginal. Eu vou mostrar para vocês agora o ultrassom transvaginal, vejam aí, de uma paciente sem doença, sem adenomiose. Vocês veem que é um útero mais magrinho e que ele tem até uma certa mobilidade ali durante o exame. E agora eu vou mostrar para vocês um útero com adenomiose. É um útero mais gordinho, onde o miometro fica um cinza heterogêneo. E a gente vê ali que ali tem inflamação. E o que é que piora a adenomiose? É um tipo de hormônio chamado estrogênio que o seu corpo produz. O estrogênio é produzido pelo próprio ovário. Todas as mulheres produzem todos os meses o estrogênio e a progesterona. E esse estrogênio é um dos hormônios responsáveis pela menstruação. Então, por isso, lembra dele aquele conselho da vovózinha que diz assim, minha filha, a menstruação é a saúde da mulher. Para você, isso não vale. Para você que tem adenomiose, não vale porque a comida da adenomiose é o estrogênio. Então, se você estiver menstruando, a tua adenomiose está piorando a cada mês. Por isso que você talvez vá perceber nesse momento e lembrar-se, poxa, doutor, de fato, a cada ciclo a minha menstruação está piorando. Ela está vindo mais, está vindo com mais cólica. Eu estou sentindo cada vez mais o pé da barriga inflamado, inchado. Antigamente, era muito pouco que eu sentia e agora está incomodando demais. Porque se você está menstruando, mesmo tomando anticoncepcional, a tua adenomiose está aumentando. E às vezes, inclusive, é interessante eu comentar isso com vocês. Muitas pacientes, às vezes, tomam anticoncepcionais com alta dosagem de hormônio. Às vezes, até porque foram mal diagnosticadas com outro problema. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem ovário policístico, toma um tipo de anticoncepcional que tem 35 microgramas de etinioestrogênio, que é o estrogênio. Ou seja, uma dose alta desse estrogênio. Ou seja, a pessoa acha que está tratando ovário policístico e, na verdade, está dando muita comida para adenomiose. E piorando, aumentando os sintomas e aumentando a doença, deixando a doença mais grave. Quando eu falo que a doença é grave, entenda que eu não estou dizendo que ela vira câncer. A adenomiose é 100% benigna. O maior problema da adenomiose é a qualidade de vida da mulher. A vida social da mulher se acaba. Todo tempo sentindo cólica, todo tempo sangrando, todo tempo sentindo o pé da barriga inflamado. Isso daí vocês não merecem viver isso. Só quem sabe, só quem tem adenomiose sente, sabe o que eu estou dizendo. Eu, por exemplo, sou homem e eu não sei de fato. Eu tento ao máximo possível compreender vocês, porque aqui, no dia a dia na clínica, eu ouço. Eu costumo dizer, eu ouço com meus ouvidos, mas eu sinto vocês com o meu coração. Eu, como médico, eu tento ter o maior nível de empatia com vocês para entender o que é que vocês estão sentindo. Eu sei a adenomiose pelo livro e eu sei a adenomiose pela vida, ouvindo todas as mulheres que já passaram aqui pelo consultório, aqui pela clínica, exatamente, me contando o que elas sentem. E por isso que isso me dói muito, sabe, isso me movimenta muito. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para levar essa informação para o maior número de pessoas. Eu sou uma pessoa hoje que usa a internet para levar a informação de forma clara e objetiva para todas vocês. Por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, para o maior número de pessoas. Aquele grupo de WhatsApp, manda lá para as tuas amigas que elas vão te agradecer, porque deve ter alguém naquele grupo que deve ter esses sintomas do pé da barriga inchado, inflamado, dolorido, menstruação irregular e que pode ter adenomiose. E, às vezes, ela não sabe que é isso, não sabe que precisa fazer um tração transvaginal para dar esse diagnóstico. Bom, já feito o diagnóstico de adenomiose, agora eu tenho que fazer o tratamento. Como eu falei para vocês, a comida da adenomiose é um tipo de hormônio que é o estrogênio. Então, eu tenho que parar essa menstruação, eu tenho que bloquear essa menstruação tomando um tipo de medicação onde só vai ter a progesterona. Hoje em dia, no mercado, eu tenho três opções. Ou eu posso dar uma injeção trimestral para essa paciente de Depoprovera, ou eu posso pedir para ela tomar um comprimido de Dienogeste, que é exatamente um medicamento que a gente também usa para a endometriose, para suspender e tentar enxugar aquela inflamação ali na parede do útero. E aí ela vai ter que tomar todos os dias, contínuo, de forma, emendando uma cartela na outra para você não menstruar. Ou ela pode também usar um DIU que tem o Levonorgestrel, ou seja, um DIU que tem a progesterona, que é o DIU de Mirena. Essas são as três opções que a gente encontra hoje no mercado e você vai consultar com o seu médico ou com o seu ginecologista, ele com certeza vai te apresentar uma dessas três opções. Doutor, eu preciso operar? Na maioria das vezes, não. Existe uma situação que eu digo assim, na medicina assim, cada pessoa é uma pessoa individualizada, cada pessoa a gente não é assim receita de bolo para todo mundo que eu acabei de falar. Não, a gente tem que ver a dona Maria de Paula, tem 34 anos, ela já tem dois filhos ou tem três filhos, não quer mais ter filho, já fez inclusive laqueadura, ligação, não tem mais como ela engravidar e o útero dela está crescido, inchado, cheio de adenomiose, às vezes já inclusive com alguns miomas, está sangrando muito, sentindo muita dor, dor no pé da barriga, já tentou todos os tipos de remédio, já tomou exatamente a injeção de trimestral, não deu certo, continuou sangrando, já tomou o Dienogest, tomou o Serazet, não está melhorando, doutor. Para esse tipo de situação, de fato, do fundo do meu coração, é a melhor esterectomia, é a melhor retirada do útero. Eu sou um dos médicos que mais tiram os pacientes da sala de cirurgia. Como eu digo isso para os pacientes? Várias, várias situações aconteceram aqui, mais de 100 situações, e pacientes que fizeram o exame em um outro local, que se consultaram com outro médico, e aí o doutor já falou logo que era cirurgia de cara, ela chega aqui na clínica, eu olho, avalio e diz assim, olha, não, vamos ver as situações, é meu papel como médico, colocar e explicar o que é que a senhora tem, explicar qual é a gravidade da doença, e explicar as opções que a senhora tem. Tem uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que é o seguinte, decidir entre o certo e o errado é muito fácil. O difícil é você decidir entre o certo e um pouquinho mais certo. Essa é a situação difícil. Então, às vezes, se as pacientes já estão mais próximas da menopausa, e foram diagnosticadas com adenomiose, é muito melhor você tentar fazer o tratamento possível com medicação para esperar a menopausa, porque quando você entrar na menopausa, exatamente não vai ter mais a comida da adenomiose, que é o estrogênio, então isso vai deixar de ser um problema na sua vida. Agora não, eu estou muito longe, só provavelmente eu vou parar de menstruar, eu estou lá pelos 50 anos, então ainda tenho uns 35 anos, então ainda me faltam 15 anos para entrar na menopausa. E, de novo, talvez você já esteja com uns três filhos, já tenha feito até a laqueadura e tentou algumas medicações e não deu certo, de fato, nessa situação, o tratamento é cirúrgico. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho, eu tenho pedido para várias pessoas compartilhar esse vídeo, porque eu acho que ele ajuda muitas pessoas. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal, a gente já está chegando a quase 100 mil inscritos, isso me deixa muito feliz, porque isso significa que a minha missão como médico, dada por Deus, está ultrapassando os muros aqui da clínica. E com essas mensagens, com esses vídeos, eu consigo impactar, às vezes, a sua vida ou, às vezes, a vida de alguém que você conhece, de uma amiga, de uma parente, que você mandou esse vídeo. E isso me fortalece, me motiva, inclusive, a continuar gravando vídeos e a gravar mais vídeos como esse. Inclusive, eu te peço para comentar aqui embaixo sugestões de temas. Doutor, eu gostaria que você falasse sobre, escreve aqui embaixo o tema que você gostaria. Eu espero que esteja todo mundo bem, se protegendo. Eu estou rezando, rezando junto com vocês para que essa situação tão difícil que a gente está passando sobre a pandemia passe o mais breve possível. Eu desejo a todos vocês paz e que vocês fiquem abençoados por Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!